Eu sempre digo pra vocês que você tem que estudar o juiz, então você tem que ver decisões daquele magistrado pra você poder pensar nos seus argumentos, às vezes você consegue usar o mesmo argumento que ele usou em uma decisão até pra você poder pedir o distinguish naquele caso, então você tem que estudar o juiz, estudar o desembargador estudar o ministro, que vai ser o relator daquele seu processo, você tem que estudar. E aí surge aquela dúvida, mas Marlon, como que eu vou encontrar uma decisão do juiz? Porque encontrar uma decisão do desembargador e do ministro é fácil, eu vou lá no site do tribunal, vou lá no site do STJ e do STF faço uma busca por jurisprudência e consigo buscar inclusive a jurisprudência com base naquele relator em específico. Mas e o juiz de primeira instância? Como é que eu encontro uma decisão dele? Então eu vou dar uma dica pra vocês, se o seu processo é digital, se a sua cidade tem processos digitais e mesmo se não tiver, só vai dar um pouco mais de trabalho, o que que tu vai fazer? Tu vai procurar o crime, então o crime que você está discutindo naquele caso. Então o tráfico de drogas, sei lá, homicídio, estupro, você vai procurar no teu tribunal. Então você vai procurar no teu tribunal uma decisão que seja relacionada àquele crime em específico. E você vai olhar aquelas decisões pra você encontrar qual que é o processo de origem. Então lá normalmente no site do tribunal vai dizer que aquele processo veio de origem da quinta vara criminal de Campo Grande, que ele veio de origem da sei lá qual vara criminal de São Paulo, e às vezes quando você estiver diante de um HC, de um habeas corpus, você vai ter a origem, quem que é a autoridade coatora, é o juízo da sei lá qual vara criminal da sua cidade. E aí você, sabendo que esse processo esteve com aquele juiz, esteve na sua cidade, que ele é a autoridade coatora ou o processo adveio da sua cidade, você olha aquele processo, olha tudo que tem lá e você vai encontrar a decisão daquele juiz. Se for um processo físico é um pouco mais complicado, tu vai fazer a mesma coisa, só que aí você vai ter que se deslocar até onde está aquele tribunal, ou mesmo até onde está aquela vara, se o processo estiver, porque às vezes o processo é físico em primeira instância, mas sobe digital para o tribunal. Então ele fica físico em primeira instância. Aí tu vai ter que ir lá no processo em primeira instância para poder ver aquela decisão, ou mesmo se ele foi digitalizado depois, principalmente se ele chega no STJ, que ele já chega digitalizado, você olha lá e você já vai ter aquela decisão de primeira instância digitalizada e você tem a possibilidade de encontrar. Dá um pouquinho de trabalho, mas é um mecanismo que você pode utilizar para encontrar as decisões daquele juiz do seu estado, da sua cidade.